E aí pessoal, aqui quem fala é o Japaê Tamo aqui né Achei que é BR-163 ainda Mundo novo Vamos que vamos aí Ai 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 Vamos sair mundo novo Acho que vamos dormir na próxima cidade Já tamo ai bem pertinho Então, ta bom demais Supone ali na frente, o que será? Ai ó Pessoal Acho que é um radarzinho É porque tem ó Um kart aqui ó Acho que tem um kart aqui Daí de certeza deixa de gente aí ó Ai pra acabar Kartzinha é massa O do novo Depois tem Eldorado Talvez a gente durma lá Por testar o Eldorado aí né Primeira vez andando por esses lados aqui né Mas é trajeto de caminhão pelo jeito Caminhão cruza Buscar a estrada cruza a cidade O pessoal ali tomando um tererê Aí é massa hein Vamos aí cruzando a cidade aí Mundo novo É a... É a cidade Tomingueira né Hoje dia 8 do nove Pessoal tudo de boa em casa né De certo Nesse calor de certo tudo no ar condicionado né Ah deve tá né Sinal que o ventilador ligado É só de cueca Rapaz eu num calor desse Daria só de cueca Com ar condicionado Sinal no ventilador né Tu é doido o motorista Tu é doido o motorista Aqui é muito quente É muito quente Muito quente Deve tá o quê? Deixa eu olhar aqui Trinta e seis graus Tá aqui no... Marcando no meu celular É... 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 Dá pra fritar um ovo no asfalto Cê é doido Apesar que o pessoal daqui já são bem acostumados hein Parou, parou o transporte Ó a caminhoneta do tiozão Eita Aí que eu dizia hein Parou, parou, por quê? Porque parou Cidades aqui são bem arborizadas né Até acho que pra... Pra amenizar um pouco o calor né Eu acho né Não tô dizendo que são Mas... Pode ver que a maioria das cidades Da cidade aqui são... São bastante... Bem arborizadas né Certo dá uma amenizada né Certo é né Porque eu tava lendo o posto fiscal Tava ali no posto fiscal ali Pra carimbar a nota e... Rapaz, tava um vento quente Vocês não tem ideia Vento, vento quente Vocês podem notar as caras tudo fechadas né É ar condicionado né É... Não pode, não pode, não pode Ó... Segundo o meu celular 36 graus Agora abri aqui Tá com... 39, sensação térmica Quase 40 Em 300 metros pra rotatória Pegue a primeira saída e mantenha-se na BR-163 Ah... Então tá bom né Ai... A mocinha sempre me ajudando Se não é... Se não é ela eu sou um perdido Mundo Novo é a primeira cidade aí Pra quem depois de Guaíra né Travessou a ponte Você tá no Paraná Travessou Guaíra É a primeira cidade no Mato Grosso do Sul aí Beleza? E é isso aí Passamos aí a... Cidade de novo... Mundo Novo né Mundo Novo Não sei se eu tinha falado o... O nome errado Mas agora... Agora estou falando o nome certo Mundo Novo Vamos que vamos Daqui a pouco a gente volta E volta Pra mostrar mais uma cidade Pose Grande abraço E... Tudo de bom